Os excessos tentam diminuir Tudo que nos falta sem conseguir Vontades fazem de um rei escravo Quando põe o mundo atrás das grades São as forças que nos podem matar São fraquezas que nos podem salvar Erros são certos pra sermos únicos Defeitos se confundem com virtudes Todos precisam de um veneno Pra encher a sua taça de desejo Todos precisam de desejo Pra encher a sua taça de veneno Mas com medo não se vive Com receio não se vai Com a dúvida não se arrisca Não se voa, não se cai O morto é o caminho dos covardes Este é o riso dos ignorantes Todos precisam de um veneno Pra encher a sua taça de desejo Todos precisam de um desejo Pra encher a sua taça de veneno Pra encher a sua taça de veneno Pra encher a sua taça de veneno Pra encher a sua taça de veneno